A Confederação do Sindicato do Timor-Leste promete dar luta a defender os trabalhadores no território. O diretor-executivo da empresa Celda Isino da Costa Freitas pede ao Ministério da Agricultura e Pescas, através da Direção-Geral das Florestas, Café e Plantas Industriais, para plantar Nogueira de Aguapê, contribuindo para o aumento do produto no país e a melhoria do rendimento da população. O dirigente destaca a necessidade do governo enviar esforços para cultivar Nogueira de Aguapê para responder o pedido dos Estados Unidos da América, China e Indonésia. Já o chefe do Departamento da Reflorestação, Fernandino da Costa, disse estar a conservar os rebentos de Nogueira de Aguapê para serem distribuídos para a população. Entretanto, a empresa Celda exporta anualmente 600 toneladas de Nogueiras de Aguapê para Estados Unidos da América, 120 toneladas para a Indonésia e 5 toneladas para a China. Albitro Alves, Cidale Doutel, RTT Ali Cidale Doutal, RTT Ali E aí Tchau.